A informação com a administração posto administrativo Likisavila estabelece o secretariado do programa Suco e Zene. A administração posto administrativo Likisavila estabelece no definido tarefa de serviço da equipa Taxfor e a secretariado do programa Suco e Zene. A equipa Taxfor composta do uso pessoal do Centro de Saúde Likisavila, Pentele Esquadra Likisavila, administração posto Likisavila no Cef de Sucurrito Ihal Likisavila. Programa Suco e Zene, reta no apoio de a agência internacional Waterred no Enzê Nacional, Fundação Afonso Timor-Lorçá e FATL. Coordenador Municipal, Programa B, Saneamento na Higiene, Álvaro Antônio Bartatela explica. Programa BCB, Saneamento na Higiene, instalado nas sistemas Atos Rua Resti em município Likisá. Nessa aliança, Tina Nesse focava o programa Suco e Zene e Sucurrito Ihal Likisavila no Suco e Ida, o posto administrativo Basartete. Programa B, Saneamento na Higiene, Programa B, Saneamento na Higiene, e o apoio da agência internacional. Coordenador Negatutan, Tuir Sira, Nenha Observação e Terreno, Comunidade e Responsabilidade para o Sistema Sira-Nvenistala, o projeto envolve diretamente comunidade. O projeto envolve diretamente comunidade. O sistema Rua Resti em município Likisavila, onde a aldeia é o suco, e sempre a grupo de mané de faça. O sistema Sira-Nvenistala, onde o sistema Rua Resti em município Likisavila, o sistema Rua Resti em município Likisavila, grupo de mané de faça, omesa Foto Marte, administrativo, Administrador município Likisavila, Pedro Paulo Gomes, aprecia o programa nebeija, no subo autoridade, o número ativo, onde apoia o programa. E aí A atividade não concluiu, assina a nota do entendimento. A autoridade será a responsabilidade no apoio. O sucesso do programa Suco e G.N.